Vamos descer lá na escada, vamos ver. Vamos descer aqui, olha tudo. Hehehe, eu vou fazer tudo. Tudo bem? Nítido, nítido. Top, top. Ele ia comprar o Sheik 99, mas quando ele escutou isso aí, a definição do áudio, preferiu esse aqui. Mil vezes a equalidade. Crente, ele mudou. E aí, pulando a porta. Aqui, tremendo tudo. E aí, já caiu da bicicleta, ó. Tchau.